Se pá a gente não dá GG A gente vai perder ainda Olha o Clint batendo no... Você é louco mano Perdemos cara, não acredito O cara é um desgraçado O cara não presta pra nada mano Pra que você gastou flash? Meu Deus o maluco, uma bosta O cara parado na nossa frente mano Ele gastou um flash pra matar um cara parado Que papo é isso? Eu moro em Santo André mano Eu moro em Santo André em São Paulo Esse nosso coberno é ruim Esse moço cobre Malu cuida porra mano